Sejam bem-vindos à nova classe da nossa série de SCPs, meus queridos. Se vocês acompanham o canal, vocês devem saber que temos uma mini-sériezinha dos SCPs mais ridículos e patéticos da Fundação. E também temos os mais perturbadores do mundo. Essa nova classe que vai fazer parte da nossa série vai ser dos SCPs mais enigmáticos que existem. Aqueles sem uma explicação pelas suas motivações, de onde surgiram ou o que são. Espero que gostem. Para começar a nossa lista, temos o SCP-2521, que na minha opinião é um dos mais criativos e misteriosos, sendo um dos meus preferidos. Começando pelo seu nome, que não pode ser dito ou escrito diretamente. Tanto que no site ou em qualquer lugar que fale dele, o seu número 2521 é representado por bolinhas e traços. Além disso, ele é uma entidade da classe Keter, que a Fundação não conteve até hoje por causa dos seus poderes. O que deixa ele tão enigmático é por ele ser uma criatura que rouba toda a informação que existe sobre ele, desde que a informação seja escrita ou falada. Por isso, quase tudo nele é registrado no site por ideogramas e imagens. Ele é uma criatura grande, com quase o dobro de altura de um ser humano normal. Todo o seu corpo é coberto por várias camadas de alguma coisa pegajosa e preta que parece fita. Fora que não se sabe se ele só está coberto por essas coisas ou se ele é feito totalmente dela. No conto Por Favor Diga Meu Nome, que inclusive eu fiz aqui no canal, dá uma olhadinha. O SCP é mostrado como uma criatura inofensiva e até simpática. A sua própria origem é um mistério até para si mesmo. Não sabemos o que ele é, qual é o seu verdadeiro nome ou de onde ele veio, o que deixa ele muito triste. Ele não é mau, apenas quer saber sobre si mesmo. Por isso, rouba documentos e pessoas que o descrevem para encontrar mais informações sobre si mesmo. Existem muitas teorias sobre o que ele era ou de onde veio. E eu fiz um vídeo mais completo para quem quer saber desses detalhes também. O que se sabe é que é impossível conter a entidade, porque ela é capaz de atravessar paredes. A criatura parece ser bem inteligente e entende coisas escritas, mas fica confusa quando vê imagens ou outras formas não verbais de comunicação. Por isso, o único jeito de descrever ele com segurança é por ideogramas e imagens. E os únicos que podem ver essas imagens são funcionários da classe 4 e conselho o 5. Dois experimentos foram feitos com ele até agora. No primeiro, um funcionário da classe D foi colocado sozinho em uma sala. Ele foi obrigado a olhar o gráfico e as imagens que descrevem a criatura e obrigado a escrevê-lo em palavras. Depois que ele terminou, a entidade apareceu na sala e demonstrou muito carinho pelas imagens. Em seguida, pegou a escrita dele. Assustado, o prisioneiro apenas deixou que ele levasse a escrita e a criatura desapareceu com essa informação. O segundo experimento foi feito nas mesmas circunstâncias. Porém, dessa vez o classe D teve que descrever as imagens em palavras. Depois de fazer isso, a entidade apareceu e demonstrou afeto pelo classe D. Até que a criatura a abraçou e desapareceu com o homem e ele ainda não foi encontrado desde então. Definitivamente, não se sabe o que acontece com tudo o que a criatura põe às mãos. O mais curioso é que existe um SCP chamado 3301. Um baralho de cartas do jogo A Fundação, criado pelo famoso Doutor Maravilha, que também é uma criatura anômala da fundação e criador de vários SCPs. Ele criou uma carta baseada no SCP-2521, que tinha informações em palavras sobre ele. Apesar disso, o SCP nunca apareceu para pegar o cartão, provavelmente por os cartões terem algum efeito anômalo. Além de ter muito mistério envolvido, essa entidade é atualmente o SCP da classe Keter, com a melhor classificação no SCP, Wiki. O próximo que não poderia faltar na nossa lista é o próprio SCP-001, que até hoje não sabemos qual é o verdadeiro. Sim, a maioria acha que o 001 é aquela criatura enorme que parece um guardião com asas, mas isso é apenas uma suposição. Mas como existem muitos, mas muitos SCP-001 na página oficial da fundação, eles meio que nomearam o guardião como oficial só para falar que tem um SCP-001 oficial mesmo. Pode até mesmo ser que nenhum SCP daquela página seja o verdadeiro. A própria página diz o seguinte, Para prevenir que o conhecimento sobre o 001 vaze, diversos arquivos foram criados, e até mesmo falsos arquivos. Todos os arquivos sobre ele são protegidos por um agente de morte memética, criado para causar parada cardíaca em qualquer funcionário que não tenha autorização, tentando acessar o arquivo. Revelar o verdadeiro 001 para o público é justificativa para a execução. E meus amigos, existem muitas propostas desse SCP. Eu mesma já fiz uma playlist que tem mais de 10 SCP-001s aqui no canal, que vai desde você mesmo ser o 001, até ser o Rei Escarlate, uma criatura que foi o primeiro protótipo da fundação, até a própria lua ou o sol ser o 001. Eu vou estar deixando o card dessa playlist para quem se interessar em saber dessas propostas e escolher a sua opinião. Qual faz mais sentido? Mas por enquanto eu vou falar da proposta mais famosa por todos, que é a do Guardião do Portão. O Guardião é uma entidade humanoide da classe Euclidio Barra Keter, que é uma das muitas entidades potenciais que, como eu disse, compartilham o título de SCP-001. Ele é o protagonista de vários mitos da fundação, e a motivação para que a mesma fosse criada. O Guardião do Portão é uma entidade colossal, que tem mais de 300 metros de altura, tornando impossível que a fundação capture ele. Ele tem quatro asas, mas o número dessas podem variar entre duas ou 108, com elas surgindo dos ombros, costas, rosto, tornozelos e pulso. O Guardião empunha uma grande espada que emite chamas que podem ser comparadas com o calor do sol. Como o próprio nome diz, o Guardião está de pé, com a sua arma em punho e a cabeça baixa, em frente a um portão colossal que guarda um bosque que pode ser visto junto com várias outras entidades que parecem um pouco com o Guardião. Esse bosque é considerado o Jardim do Éden, que é citado na Bíblia. O jardim tem muitas árvores frutíferas de espécies desconhecidas, existindo duas árvores gigantes no centro do jardim. Uma delas, considerada a árvore do conhecimento, parece ser uma macieira comum, enquanto a outra, considerada a árvore da vida, produz um fruto desconhecido na Terra. A criatura pode e com certeza vai matar todo e qualquer um que entre no seu caminho, em um raio de um quilômetro de distância dele, e que ignore seus avisos para se afastar. Isso vai até o nível subatômico. A velocidade com que esses ataques acontecem faz com que pareça que ele nem se moveu. Depois que a Fundação descobriu uma mensagem do futuro que chegou à Fundação nos dias atuais, soube-se que, caso o guardião se afastasse do portão, um cataclismo destruiria o planeta inteiro. Se for real, ele é um dos, se não o mais poderoso que a Fundação já viu. Não se sabe muito sobre a sua personalidade, porque ele raramente interage com a humanidade. O que se sabe é que ele não é tão agressivo assim, porque até mesmo manda mensagens telepáticas pedindo para que a pessoa se afaste quando estiver chegando perto dele. Só se seus avisos forem ignorados, ele vai atacar. Em um conto no site chamado de O Portão Abre, o SCP-343, que é considerado o próprio Deus pela Fundação, determina que aquele era o momento certo para seus exércitos de anjos devastarem a Terra, para que ela renasça novamente como um paraíso. O 343 vai até o SCP-001, que se ajoelha diante dele e se refere a ele como Pai e Senhor. E sobre as ordens do 343, o Guardião finalmente abre o portão, onde os exércitos dos seres saem e devastam a Terra. Por último, considerado pela maioria dos fãs da Fundação como o mais misterioso e enigmático, o SCP-000, tudo começa entrando na sua página, onde nos deparamos com tudo bugado, várias letras, números e símbolos sem sentido, com os procedimentos de contenção não existindo, e a sua descrição dando um erro misterioso que fica se repetindo cada vez mais, avisando para entrar em contato com o administrador do sistema. Logo depois, uma mensagem de um pesquisador aparece. Tudo bem, eu cansei dessa merda, o sistema continua dando erro, vou retirar tudo que envolva o 000 do banco de dados, porque isso está interrompendo o fluxo de trabalho e me irritando também. Não sei por que isso está acontecendo, mas está acontecendo. E considerando que a única coisa aqui é apenas uma pilha gigante de dados inúteis, é mais do que provável que o banco de dados esteja se irritando pela falta de alguma informação que preste. Se alguma coisa mudar, com certeza irei investigar, mas a partir de agora, chega desse assunto. Vendo pela primeira vez, essa é a única coisa que tem na sua página, mas o estranho é que tem um grande espaço em branco, rolando o mouse para baixo onde deveria estar alguma coisa. Clicando e arrastando o mouse, ou entrando no código fonte da página, podemos encontrar uma mensagem escondida que aparentemente parece ser do próprio SP-000. A mensagem diz o seguinte. Essa jaula é vasta, não tem paredes. Enquanto estou parado, tudo o que eu vejo é uma planície branca que se estende por um céu vazio. Não existe vida nesse lugar. Posso me mover pelo tempo que eu quiser, mas se eu parar, mesmo que por um momento, sou levado de volta a esse lugar, condenado para sempre a estar nessa prisão. Apesar disso, viajei muito, explorando o purgatório que conheço há incontáveis séculos. Em minhas viagens por esse deserto branco, vi flashes de coisas. Coisas horríveis que simplesmente não deveriam existir. Abominações grotescas, que aparecem por momentos apenas para desaparecer como se nunca tivessem existido. Minhas memórias dessas criaturas continuam a me levar de volta a uma memória específica. Um ser negro e sem forma. Uma coisa sem forma que não poderia ter sido criada por nenhum deus nessa, ou qualquer outra realidade. Apareceu diante de mim enquanto eu caminhava, e olhou para mim com olhos vermelhos mortos. À medida que me aproximava dela em minha mente, pude sentir seu ódio, sua raiva e seu medo. Emoções que eu conheço bem, mas nunca experimentei com tanta intensidade como senti por essa entidade. Tão rapidamente quanto veio, desapareceu. E por um breve momento, jurei que pude ver sua boca retorcida dizer uma palavra. Uma palavra que ainda não entendia em contexto e conteúdo. Fundação. Fiquei curioso com o significado dessa palavra. Tentei me aproximar de outros flashes da esperança de aprender sobre essa palavra. Isso me fez pensar. O que são essas criaturas? De onde elas vêm? De onde eu venho? Como eu cheguei nesse lugar? Como eu faço para sair desse lugar? Essas perguntas permanecem sem resposta, e temo que nunca possam ser respondidas. E pensar nisso só serve para me enlouquecer. Antes disso, eu não sabia que possuía boca, ou cordas vocais, ou qualquer mecanismo que possa fazer barulho. Depois de ouvir as palavras miseráveis que me foram ditas em voz alta, senti que era o meu dever. Não. Era o meu direito de destruir o silêncio que conhecia há tanto, tanto tempo. O que começou como um sussurro quase inaudível cresceu. E cresceu à medida que eu me tornava cada vez mais encorajado pelas minhas novas habilidades. Logo, eu estava gritando palavras sem sentido para o céu, rindo mentalmente enquanto o silêncio era quebrado por mim. E ainda mais surpreendentemente, o mundo me ouviu. Ondas de energia apareceram no ar, controladas apenas pelo peso e volume da minha voz. Se eu sussurrasse, elas seriam suaves e leves, flutuando caprichosamente por alguns segundos, antes de desaparecerem. Se eu gritasse, elas seriam afiadas e pesadas, apunhalando-se furosamente contra o esquecimento inútil ao meu redor. Isso me agradou muito, pois deu sentido ao caos, me deu propósito. Eu não era prisioneiro, eu era um deus. Essa não era minha prisão, mas era meu reino. Minhas palavras eram lei, minha voz era minha arma. Através desses poderes, eu recriaria esse mundo em um novo reino de vida. Um reino de alegria que eu controlaria, que governaria com justiça. Assim seria, pois eu havia decidido que seria assim. Sorri enquanto concentrava todas as minhas energias, todas as minhas esperanças e todas as minhas ambições em um único tumultuado, grito e ensurdecedor. O rugido que daria início ao meu reinado como senhor do nada. Mas isso não mudou nada. As ondulações que meu esforço criou, mesmo sendo de natureza incrivelmente violenta, desapareceram apenas por alguns segundos depois, não deixando nenhum vestígio de qualquer impacto que eu pudesse ter causado nesse maldito abismo. Tentei novamente, mas nada aconteceu. Gritei repetidamente. Meus gritos de raiva eventualmente se transformando em gritos de medo e horror, com a perspectiva de ficar preso aqui pra sempre. Gritei e gritei, até não conseguir mais gritar. Momento em que minha única opção era chorar. Não era justo. Não era justo. Não era justo. Eu não fiz nada pra merecer esse destino. Por que eu estou aqui? Quem ou o que seria tão cruel a ponto de prender alguém no nada por toda a eternidade? Fundação. Você fez isso comigo? A fundação é meu sequestrador? Ou é meu criador? Isso não importa. Vou gritar diante do vazio até que as ondas de força que eu crio abram uma saída do seu inferno. E então poderei ser capaz de encontrar a verdade. O único fragmento de lógica e razão nesse mar interminável de loucura e desespero. Essa é a minha existência. Não vou parar de gritar até estar livre. E aí Legenda Adriana Zanotto